Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um IZR Vídeo. Achou que não ia ter vídeo essa semana, né? Não publiquei nada, não divulguei, mas tá aí, toda semana tem vídeo, gente. Então, corre, corre, aqui tá uma loucura, né? A gente tá na correria da semana IZR. Quem fez aqui gostou, tem bastante retorno, super legal. Os vídeos ainda estão disponíveis até dia 10 e 7, então ainda dá para se inscrever lá. Já assisti os vídeos essa semana toda, até sexta-feira. E mais correria ainda porque abri a matrícula para o Descomplicando R, né? Última turma do ano do Descomplicando R. Então, eu vou deixar o link aqui, se você tiver interesse de entrar lá na página do Descomplicando R, dá uma olhada lá no curso, tá bem legal, tem bastante conteúdo, muita coisa. Então, para quem quer começar do zero e chegar num nível super experto aí, com análises multivariadas, modelos, introdução de LM, tem de tudo. Então, tá um corre-corre aqui com o pessoal entrando hoje, se matriculando. A gente tá aí trabalhando para o pessoal já entrar na área do curso lá, no plataforma, já começar a assistir as aulas. Então, tá um corre-corre. E no meio dessa confusão toda, tá aí o IZR vídeo. Eu gravei hoje um novo vídeo. E no vídeo dessa semana, o que a gente vai ver? Como a gente falou semana passada lá da análise de variância não paramétrica, né? Do Cruzca-Wallis. Fiquei pensando, pô, tem tudo a ver. A gente fala um pouquinho dessa questão de teste de normalidade, né? Então, verificar se os dados se ajustam a uma distribuição normal. E aí eu trouxe esse conteúdo que vocês vão assistir no vídeo. Então, tem uma parte que a gente começa vendo como ver graficamente isso, né? Você pode ver através do Instagram ou do normal QQplot. Então, eu vou mostrar como fazer o normal QQplot. E depois a gente faz o teste, né? O teste de Shapiro-Wilk. O teste de normalidade mesmo. E além do teste de Shapiro-Wilk, tem um teste interessante, que é um teste de aderência, né? Vamos traduzindo assim, o goodness of it. Que é o Komogorov-Zmirnov. Talvez mais conhecido pelo seu nome, muito interessante, né? Parece o nome de vodka, né? Então, o Komogorov-Zmirnov, ele testa, né? Você pode testar também se esses dados têm uma aderência desses dados a uma distribuição normal, por exemplo. E aí a gente vai além nesse vídeo. Além de verificar a questão da distribuição normal, que é o que a gente sempre vê. Eu aproveitei que como o teste de Komogorov-Zmirnov, ele acaba sendo um pouco, assim, genérico, né? Em relação ao Shapiro-Wilk, que só testa normalidade. Eu também puxei a questão da distribuição de Poisson. Então, a gente pega uma planilha com dados discretos, numéricos discretos, né? Dados de contagem, que são já mais adequados para a distribuição de Poisson. A gente vai ver como fazer o QQplot do Poisson e como testar se esses dados aderem a uma distribuição de Poisson com o Komogorov-Zmirnov. Então, esse vídeo está super legal. Já curte aí se você gostou desse assunto, com essa explicação toda que eu dei. Se inscreve no canal se não está inscrito, se não está inscrito, demorou. Se inscreve aí. Aí você ativa as notificações lá no sininho. Vai estar sempre por dentro dos vídeos novos que estão saindo sempre. E toda segunda-feira tem ZR Vídeo, hein? Não falei uma até agora desde que começou lá no final de março. Já é o 16º, 16ª semana aí de ZR Vídeo. Então tá, chega de lero-lero aí. Vamos para o vídeo aí que está super massa. Então nós vamos ver aqui como verificar se uma amostra de dados se ajusta tanto a uma distribuição normal quanto a uma distribuição de Poisson. Vamos começar pela distribuição normal. Como a gente já falou, geralmente é a mais que a gente mais pensa, né? Porque a maioria dos testes de hipóteses, muitas das análises estatísticas, elas foram delineadas, assim, né? Sendo que os dados tinham essa premissa da distribuição normal. Então vamos começar por ela aqui. Então, primeiro, para começar, eu vou fazer com os dados simulados aqui, ó. Dados simulados. Nós temos uma função no R aqui, que é a RNorme. A gente pode simular dados de uma distribuição normal, né? Aleatoriamente. Então a gente usa aqui a RNorme. A gente tem que fornecer o número de dados que a gente quer. E se quiser, a gente pode fornecer a média e o desvio padrão. Se não fornecer, ele vai usar como padrão média zero e desvio padrão igual a 1. Então a gente poderia fazer aqui, criar um vetor. Vou botar aqui N100, RNorme, RNorme, 100. Então ele vai fazer, cria 100 valores com média zero e desvio padrão 1. Então, posso fazer aqui o N10K, RNorme, 10.000. Eu tenho 10.000 valores, um vetor com 10.000 valores com média zero e desvio padrão 5. Vou criar aqui um N10K, 5N. O que quer dizer isso? Eu vou fazer RNorme, 10.000, média 5. E vou botar aqui, desvio padrão igual a 2. Beleza, criei três vetores aqui que, em princípio, eles têm que ter distribuição normal. Então vamos dar uma olhada neles. Ferramenta gráfica, né? Já ensinei isso em algumas outras lives e talvez em outros vídeos. Que a gente pode usar aqui uma ferramenta gráfica já para tentar ver mais ou menos a cara, né? Se chega perto de uma distribuição normal. É o histograma. Então aqui eu vou abrir uma janela de 12 polegadas por 6. Esse comando Windows faz isso. Então eu vou botar aqui, pmf row. Uma linha. Uma linha. E duas colunas. Então eu vou usar aqui duas ferramentas. O histograma. Eu vou aplicar no N100. No vetor N100. Vou botar aqui uma corzinha de cinza. Estou mostrando algumas coisas gráficas aqui que você pode mexer, né? Título eu não vou botar nada. Então eu boto o aspas vazio para ele não preencher contigo. E aqui eu vou botar dados simulados. Então eu fiz um histograma aqui daqueles 100 valores que eu gerei. Então o histograma, ele cria valores aleatórios, né? Esse rg random. Então se eu girar, por exemplo, se eu rodar de novo aqui, e for ver o histograma, ele vai mudar. Ah, mudou o histograma. Ficou diferente. Porque são valores aleatórios. Tá bom? Então vamos manter esse aqui. E aí vamos usar a função QQNorm. Ele vai fazer aquele gráfico normal QQPlot, né? Ele vai gerar o gráfico do quantil quantil, né? Que é, ele pega e plota os quantis da distribuição dos seus dados. No caso aqui a gente vai fazer do N100, contra os quantis teóricos de uma distribuição normal. Vou botar aqui o PCH21, vou dar uma floreada aqui já. Call Black, que é a cor de contorno. Esse PCH21 permite você controlar tanto a cor de contorno quanto o de preenchimento. Preencher com Gray. E vou aumentar o tamanho dele aqui para 1.6. Ele faz isso aqui. E aí a gente usa a QQLine para fazer a reta, né? Então a ideia é que os dados fiquem mais encaixados, vamos dizer assim, possível na reta, né? Que vai indicar que eles estão bem ajustados à distribuição normal. Ok? Então aqui não ficou tão ruim esse com 100 valores, né? Não é perfeito assim, mas tem uns dados aqui nas caudas que estão meio fora. Então isso é uma forma gráfica que sim, de a gente já verificar se os dados atingem uma distribuição normal. Claro que no histograma desse a gente procura aquela forma de sino, né? Da distribuição normal. E aqui, o quanto mais os pontos ficarem em cima dessa linha, né? Da QQLine ali. Mais próximo ao normal. Então veja que ele plotou aqui, ó. Os sample quantiles, né? Os quantis da amostra versus os quantis teóricos. Então esse é o normal QQPlot. Muito usado aí no modelo linear, né? O gráfico de validação do modelo linear, normal QQPlot. E... ok. Então vamos dar uma olhada agora. Eu vou copiar isso tudo aqui. Nesse... nos outros, né? Vou botar aqui 12.8. Vou abrir uma outra janela. Aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Eu usei MF-Row. O MF-Row, ele cria um painel múltiplo, né? Multiple frame. E preenche as linhas, né? Então aqui era só... Era só uma linha, então ele preencheu aqui e aqui. Se eu tivesse duas linhas, ele ia botar esse aqui. Depois esse gráfico. Depois ele ia para a segunda linha. Como eu vou querer fazer agora os gráficos, os histogramas, todos ensinos e as normal QQPlot embaixo, eu vou trocar para o MF-Call, que ele preenche na coluna. Duas linhas, três colunas. Esse aqui vai ser o mesmo. Veja a diferença, o que ele fez aqui. Preencheu embaixo. Então MF-Call, ele começa preenchendo a coluna. Se fosse MF-Row, ele ia botar o QQPlot aqui do lado. Ok? E aí vamos pegar isso aqui e vamos fazer para o 10K. E vamos fazer... Vou botar o 10K até o grey 60. 10K, 5M, né? 10K, 5M. Vamos lá, só... Eu vou botar um grey 90 aqui, para ficar bem diferente. Quanto mais valores Fica bem mais fácil de estar próximo A distribuição normal Aqui são 10 mil valores Aqui são 100 E vejam que a diferença desses dois É que aqui ficou bem A média ficou aqui no zero Eu disse que a média era zero E aqui 5 Eu disse que a média era 5 Claro, todos esses são dados simulados Então Só para mostrar mais ou menos Como seria com o dado bem direitinho Agora vamos fazer com dados reais Dados reais Eu vou usar como sempre Meu exemplo lá do Dolbis Data O IBS SV IZR Dados Dolbis Envy2 Não env CSV Reder igual a true Cep igual a Vírgula Sempre uso esses dados aqui Então Puxei aqui Né Dados lá do Rio Dolbis Né Quem acompanha nos vídeos já conhece Então eu vou usar aqui Eu vou Dar uma olhada Fazer esses mesmos gráficos aqui Para os dados de nitrato E de oxigênio Eu vou roubar aqui de novo Este aqui Nf call 2x2 Agora Porque eu só vou ter Quatro gráficos Eu posso fazer umas coisas aqui também Se eu quiser Posso ajustar a margem interna 5 É a margem de baixo Margem da esquerda Superior e direita Posso aumentar A fonte Dos labels Né Dos 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 Eixos Né Posso aumentar direto aqui Já fica o mesmo Mesmo tamanho Para todo mundo Dos eixos Também Axis 4 E aqui Eu vou botar Envy Nitrato Aqui Para o QT Eu vou botar o oxigênio Indian red E aqui Eu vou botar O royal blue Trocar as cores aqui Para ficar diferente Beleza Vamos ver aqui Pronto aqui Estou meio Achatadão aqui Tinha que ter trocado a janela Mas a gente vê assim Que está bem longe De ter uma distribuição normal O oxigênio Assim com Muita boa vontade Talvez Chegue mais ou menos Né Mas está bem ruim aqui Talvez se a gente melhorar Essa janela aqui Deixa eu abrir uma outra Windows É Vou botar aqui 9 por 9 Agora fica bom Deixa eu botar 9 Por 7 Melhorou Às vezes tem que cuidar com isso Né Às vezes a gente faz o gráfico Com a janela meio deformada Deforma o gráfico Você acha que tem um formato Tem outro Então a gente vê aqui As caudas do gráfico Do nitrogênio Que é o nitrato Está bem Bem para fora Aqui Ele é totalmente deslocado Aqui no histograma Para a esquerda O oxigênio Mais ou menos Aqui Com muita boa vontade Beleza Então Visualmente A gente imagina Que não tem A distribuição normal Mas é difícil A gente Visualmente afirmar Aqui nesse caso Então a gente pode Passar para o teste Muita gente já conhece O teste De Shapiro Wilk A gente testa A hipótese Nula De que os dados Se ajustam A distribuição normal A gente quer falar Os dados são normais Eu prefiro falar Que os dados se ajustam A distribuição normal Eu acho que Fica mais correto Então Vamos dizer assim O gol Que às vezes Dá confusão Isso Chama atenção Aqui Qual que é a meta Aqui Vamos botar assim Meta O objetivo Que geralmente A gente quer saber Eu quero fazer o teste Que eu quero P significativo Mas o objetivo É que é não Significativo Porque eu quero Aceitar A hipótese nula Porque a hipótese nula É que os dados Se ajustam A distribuição normal Se eu quiser Que os dados Sejam normal Eu tenho que Querer que aceite A hipótese nula Bobagem É isso que eu estou falando Tem que aceitar Não tem que querer nada Os dados Eles são Como eles são Mas Enfim A gente pensa Às vezes assim Poxa Tem que dar significativo Para dar certo No meu experimento Tem que dar significativo Esses dados Tem que ser normais E o chapiro teste A função aqui Chapiru teste Chapiruilk Normality test Performa o teste De normalidade Chapiruilk É bem simples Aqui Deixa eu pegar Aqui Chapiru teste N100 E me dá aqui Chapiruilk Um valor de P Dá aqui a estatística Do teste E deu o valor de P De 0 a 95 Então aceitou A hipótese nula Ainda bem Foram dados Criados Com uma distribuição Normal Valores aleatórios Tinha que dar mesmo Beleza Agora vamos dar uma olhada No Envy Do nitrato Aqui O nitrato Não deu Então ele rejeitou A hipótese nula Com uma probabilidade De 0.00358 Então esses dados Não se ajustam A uma distribuição Normal Se a gente fizer Para o oxigênio Que ficou mais em dúvida Aceitou Ficou 0.09 A probabilidade A probabilidade A convenção É 0.05 Tem que dar Igual ou menor 0.05 Para ser significativo Deu 0.09 Então o oxigênio Ficou mais próximo De uma distribuição Normal Apesar do gráfico A gente olhar Para o gráfico Não dá muito Para ter essa ideia Mas ficou ainda melhor Talvez tivesse mais valores Que são 30 valores Talvez tivesse mais valores De oxigênio Talvez desse mais Mas os locais São muito heterogêneos Também Quem conhece Dolbs Data Talvez seja isso Ok E aí tem um outro teste Que talvez ele seja Mais famoso Pelo nome dele Que é um nome Muito sugestivo Que é o Kolmogorov Kolmogorov Smirnov Parece o nome de vodka O teste de Kolmogorov Smirnov Ele é um teste De aderência Então ele tem Duas Duas formas Duas utilidades Vamos dizer assim Você pode comparar As distribuições Duas amostras Por exemplo Ou de duas populações Eu posso Sei lá Sei lá O tamanho De alguma coisa De duas populações De uma área A e B Você pode comparar Para ver se A distribuição Desses dados Elas são a mesma E tem Você comparar Uma determinada Distribuição Com uma Distribuição Teórica Que é essa Que a gente vai ver A gente não vai ver O item 1 Vai ver o 2 Qual que é a ideia Aqui então Eu quero comparar Se a distribuição Por exemplo Do nitrato Se ela se ajusta É uma distribuição Normal Teórica E o teste Aqui é o KS.test Kolmogorov Smirnov Então está aqui Kolmogorov Smirnov Test Perform a 1 Então a gente vai usar O 1 sample E para a gente testar Contra uma Distribuição normal A gente vai usar A função De probabilidade Da distribuição normal Que é a PNORM Se a gente Botar aqui PNORM Tem a função Aqui Vai lá RNORM Tem a PNORM Aqui A função de probabilidade Como é que a gente Vai fazer isso A gente vai usar O KS.test Envy Dá o oxigênio Que deu Pelo Chapiruil Que ele deu A gente coloca aqui PNORM Colocar a média Do valor Da variável De distribuição Padrão Da variável E aí ele deu Aqui Não deu significativo Quer dizer que Os valores Não são diferentes Não tem diferença Entre as duas Distribuições Aliás Então Pelo Comogorova Smirnov Está batendo Aqui com Chapiruil Também Agora se a gente Fizer o do nitrato Do nit Do nit Aqui Ó Pelo nit Também Estranho Aqui Eu estava preparando Essa aula Achei estranho Pelo nit Até Também seria Distribuição Normal Então Eu fiquei Com Achei interessante Dar isso Até deixei Assim mesmo Para trazer Para o vídeo Para vocês Pensarem no assunto Quem sabe Alguém Saiba a solução E faz Comente Aqui Comente No vídeo Que a gente Discutir O que pode ser Isso Por que O Chapiruil Deu Talvez Porque o Chapiruil Ele já Vai direto Mas aqui Também É um teste Que está Comparando A distribuição Dessa Dessa amostra Aqui com A função De probabilidade De distribuição Normal Então deveria Dar o mesmo Resultado Ok Mas vamos Deixar aí Para essa Pergunta Em aberto Até para Gerar a discussão Aqui nos Comentários Do vídeo Então quem Tiver uma Ideia Ah Luiz Está errada Está viajando Bota aqui No comentário Para a gente Crescer junto Aqui É nos Erros Que a gente Cresce Se a gente Só acertar A gente Não cresce Nunca Então outra Distribuição Aqui que a gente Pode aplicar Aqui também O Comogorova Smirnov O interessante Do Comogorova Smirnov É isso Porque a gente Pode aplicar Qualquer distribuição Chapiruil Que ele testa Na distribuição Normal Então aqui No help Da função Já fala Cadê? Chapiruil Que normality Test Test de normalidade Comogorova Smirnov Não Ele é em aberto Que eu usei O penorme Então eu vou pegar O dado Aqui Deixa eu roubar Para não ter que escrever Isso tudo de novo Eu vou pegar O dado de espécies Do Dolby's Data Aqui para o SPI Que são dados De contagem Então dados De contagem Variável discreta Variável numérica Discreta Então Eu só tenho Dados Positivos Então é Distribuição De poisson Então Eu tenho aqui São as abundâncias Das espécies De peixe E eu vou Criar Só que deixa eu fazer Um negócio Aqui Row.names Deixa eu tirar Porque o O x Aqui Essa primeira coluna É o número Da amostra Deixa eu O ponto Names Igual a 1 Então tirei Aqui Então agora Só tem as abundâncias Aí eu vou Fazer Aqui Eu vou criar Um vetor Chamado riqueza Eu vou Usar Essa função Apply Ela vai Apply A um Vetor Aqui eu vou Pegar Na verdade O ray É uma matriz Os valores De SPI Maiores Do que zero Ele vai Aplicar Nas Colunas Não Nas linhas Vamos ver O apply Aqui embaixo Esse margin Aqui que é o importante Opa Margin Trigger Interact Rows 1 2 Indica a coluna Eu quero somar Eu vou aplicar Aqui na função Soma Então eu vou somar Os valores Das linhas Em que São maiores Que zero E isso Vai me dar A riqueza Deu riqueza Por amostra Beleza Ah tá Tá aqui Isso aqui é 1 Aqui é o número Da amostra Aqui é a riqueza Embaixo Então A amostra 30 Tem 21 Beleza Como é dado De contagem Eu vou usar Eu vou usar A riqueza Vendidade De contagem Eu vou usar A distribuição De poisson De poisson E aí Eu tenho Um qqplot Que dá Para aplicar A distribuição De poisson Que é mais genérico O qqnorm Que a gente usou Que é do pacote Car Então quem não tiver Instala Instala.tec De car E a gente Vai usar Aqui O qqplot Com p maiúsculo Vou botar Aqui o vetor Riqueza Distribution Poisson Tipo Poisson Aí no poisson Você tem que indicar Aqui o lambda É agora A média Da riqueza Da variável E aí Tem umas Perfumarias Aqui Vou botar Aqui a y Láb Beleza De espécies Aqui tem O main Eu vou deixar Em branco Ele vem com uma grade Eu vou botar aqui Grid Igual a false Então é grade Aquela grid Que aparece Aumentar o tamanho Dos símbolos Vem para 1.4 Aumentar 40% Col Ponto Lines Cores das linhas A cinza V40 Xlabel Vou botar aqui Poisson Eu botei em inglês Deixa assim mesmo E aqui tem esse argumento ID Você monta uma lista List E aqui eu vou botar Sex Igual a 1.4 E col Igual a red Já vou mostrar O que ele Está fazendo aqui Red Deixa eu fazer um R M F Row 1 1 Aqui Ops Então está aqui Então ele fez um Que aqui é plot Só que Não de distribuição Normal Então aqui é riqueza De espécies Pelas quantidades Da poção Quantidades teóricas Da distribuição De poção Então esse aqui Eu estava aumentando Esse ID list Aqui eu estava mexendo Nesses números Que ele destaca Os pontos aqui Ele destaca Os dois pontos Mais extremos Então eu aumentei O valor O tamanho dele 1.4 E pintei de vermelho Nesse Call Lines Eu mudei as cores Dessas linhas Aqui para grey E o sexo 1.4 Eu aumentei Os pontos Aqui Só os detalhes De formatação Então a gente Vê que tem Mas está Meio distorcido De distribuição De poção Aqui Não está muito Bonito Não Né Essas caudas Aqui bem fora Né Legal Então vamos Testar isso O nosso Teste de Komogorov S.M.I.R.O.F. A S.Teste Eu vou testar Riqueza Em vez de ser O P.Norme Vai ser O P.Pós De poção Vou botar aqui P.Pós Aparece Poção Distribution Tem o D.Pós O P.Pós Que é o de densidade Os quantis Que é pós O R.Pós Né Para criar um Um vetor De dados aleatórios Com distribuição De poção Igual da distribuição Normal Tem o da poção Também E aí Coloca aqui Min Riqueza S.B.Riqueza Como a gente fez antes E aí Deu diferente Realmente A gente não teve Uma aderência Aqui né Os dados Não se aderem A uma distribuição De poção Apesar de Seja de contagem Provavelmente Eles tem Sobre dispersão Se a gente fosse usar Por exemplo Um modelo G.L.M. Aqui A distribuição De poção Provavelmente Ia dar Sobre dispersão Ia dar problema Por causa disso aqui E a gente Ia ter que Partir Para uma distribuição Binomial negativa Né Dela lá Que daí Ajusta isso Beleza Mas isso é papo Para outro assunto Né Mas já Para ajudar Quem já está Querendo trabalhar Com isso E antes Isso aqui Acaba sendo Uma análise Exploratória Né Distribuição Então Está passando Todo mundo Está passando Todo mundo isolado Aqui Vocês imaginam, é uma loucura toda que eu falei para vocês Então, vou só aproveitar que a gente está aqui As matrículas para o Descomplicando R Para quem não sabe, é o meu curso mais completo Para quem quer começar do zero e ir em um outro nível Aprender várias análises, produzir gráficos, mapas, interpolação de dados As análises multivariadas, multivariadas canônicas, Permanova Vários modelos lineares, delineamentos diferentes Como a nova de medidas repetidas, delineamento em blocos, fatorial, efeitos mistos E introdução ao GLM, que eu cheguei a mencionar no final desse vídeo Da parte prática E também tem uma parte bem legal Que é a abordagem de teste de hipótese multivariado Baseado em modelos lineares e modelos lineares generalizados Os GLM multivariados Então, não pode perder, se você está precisando disso A hora é agora, é a última turma do ano Só no que vem, Descomplicando R As matrículas vão até dia 10 do sete agora, próxima sexta-feira Eu deixei um link aqui embaixo O isr.com.br barra descomplicando E lá na página tem um vídeo explicando tudo sobre o curso Tem um vídeo de alunas contando da experiência delas Pessoas que não tinham medo do R Não conheciam, tinham muito medo de tentar usar Como a Letícia, que hoje em dia manda ver várias análises Totalmente independente para fazer tudo o que ela quer no R A doutora Denise, que já era usuária de R, mas achava que não tinha um desempenho muito satisfatório E hoje em dia arrebenta Publicando altos papers aí, tudo feito gráfico, análise, tudo no R A professora Viviane Soares, que quando viu que era programação, saiu correndo, não quis saber Depois quando conheceu o Descomplicando R, fez o curso E ela realmente falou que conseguiu descomplicar A relação com o programa Então tem tudo isso na página, dá uma olhada lá que vale a pena Então um abraço e até o vídeo da semana que vem Tchau 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 Tchau